Que porra é essa querendo ver meus contatos? Tu nem é o meu fiel pra cometer esse ato É melhor tu relaxar, dar uma tranquilizada Senão vou ter que botar outro pra ocupar sua vaga Vou te deixar avisado pra não entrar na mancada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada A graze não presta mesmo, a graze não vale nada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Que porra é essa querendo ver meus contatos? Tu nem é o meu fiel pra cometer esse ato É melhor tu relaxar, dar uma tranquilizada Senão vou ter que botar outro pra ocupar sua vaga Vou te deixar avisado pra não entrar na mancada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada A graze não presta mesmo, a graze não vale nada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Tu não é o meu fiel, tu é lanche da madrugada Legenda por Sônia Ruberti